Um jornalista de investigação foi assassinado há quase três anos na Grécia e o caso ainda não foi julgado. Há programas de espionagem a serem usados sem devida autorização contra jornalistas, ativistas cívicos e políticos da oposição. Tem aumentado no país os casos de processos judiciais injustificados contra a imprensa, casos de concentração dos meios de comunicação social nas mãos dos oligarcas e escândalos de corrupção com fundos comunitários. Estes são alguns dos motivos pelos quais os eurodeputados adotaram uma resolução quarta-feira na qual pedem à Comissão Europeia para analisar eventuais violações do Estado de Direito na Grécia. Uma eleita pelo Partido do Poder contesta a resolução. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, de centro-direita, goza de uma alegada proteção do Conselho Europeu, diz uma eurodeputada liberal neerlandesa. Uma das coisas que me tornou claras é que muito depende de como os líderes governos comportam no Conselho Europeu. Se você é um bom homem ou uma boa garota, como Mitsotakis ou Meloni ou outros, então eles te deixam em paz. Então, em casa, você pode fazer o que você quiser, você pode atacar e errar a lei como você quiser. A Comissão Europeia e o Conselho Europeu não vão dizer nada. Se você é um desigualdista, como Orbán, então eles se tornam muito mais críticos e eles não toleram isso mais. Em junho passado, Kyriakos Mitsotakis obteve um segundo mandato com o seu Partido Nova Democracia a deter 158 dos 300 assentos no Parlamento. Além de averiguar eventuais violações dos valores da União Europeia, os eurodeputados pedem uma avaliação da utilização dos fundos comunitários e da não execução das decisões dos tribunais europeus.